Camaô, PEC, LEBO, RED, PUNOTA DE CEM É só estralar o dedinho que ela vem Pesada de armando e pro desfio de polo Vem, 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 que tem, vem, vem Domingo, R.R. é pra baixada litoral Com os meninos do toro da capital Diz que com é de pulgar é tu que não te faz mal Vem, 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 que tem, vem, vem, vem Sussurra, vê, qualquer vida é só chamar no meu me dê Chamas amiga que hoje o pai vai viver E as preliminares vão ser lá no meu apê, apê, apê Aperitivo, tá servido e a mesa já tá lotada Tem bem, 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 que é, por camarão de sete bala É o funk que balança o corpo dessa mulherada Chama! Então vem, se toca a funk também tem, volta de cem Vem, de camarão, ao de remember, cem Vem de Camaro, Audi ou Mercedes Se preferir, vende R6 ou Citroën Chama, vem, chama, vem, chama de Camaro Black, Levo, Red, Vum, Otá de 100 É só estralar o delimbo que ela vem Pensada de Armani, Brooks, Fio de Bolo Play Vem, 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 vem que tem